Olha, policiais rodoviários federais ministraram um treinamento de enfrentamento às fraudes veiculares para as forças de segurança e órgãos de trânsito aqui de Três Lagoas. O treinamento aconteceu nessa semana e participaram agentes da Polícia Federal, da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, da Guarda Municipal de Trânsito de Três Lagoas também. E esse treinamento específico, ele aconteceu na 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagoas. Durante essas instruções, foram repassadas técnicas utilizadas pelos TRFs sobre identificação a fraudes veiculares, documentais nos sistemas RENAT e RENAVAN. Com esse conhecimento adquirido, os policiais poderão então desempenhar ainda melhor o seu trabalho na identificação a veículos que tenham sofrido algum tipo de adulteração nos seus elementos identificadores. E claro, esse novo conhecimento vai permitir às autoridades policiais e os agentes de trânsito um melhor atendimento sobre a atuação dos crimes organizados nessas áreas aí. Essas aulas, inclusive, foram ministradas pelo inspetor Menegate. Nosso carinho, nosso abraço ao inspetor Menegate aí e toda essa equipe maravilhosa da PRF aqui da cidade de Três Lagoas. Sempre, sempre ligadinhos com a gente aqui. Obrigado pela parceria que vocês têm aqui conosco. E é aquilo que eu falo, né? Quanto mais conhecimento for repassado aos policiais, o preparo, isso vai ser muito bacana, muito legal. Os policiais mais preparados, dando um atendimento super bacana aí à população de Três Lagoas. E não só Três Lagoas, mas a toda a nossa região.